Nós temos aqui, não só em Brasília, mas o Brasil como um todo, temos diferentes tipos de serviços, onde existem serviços até hoje que às vezes não tem nem anestesista. Na sedação, com o anestesista, a gente tem um especialista que é treinado, estuda isso, se atualiza só para fazer a sedação da forma mais segura. Por que que acontece? Hoje temos muitos pacientes, o Brasil é um dos países que mais consome medicações ansiolíticas do mundo. Então, são medicações que se interagem com a própria anestesia. Então, quando você tem um anestesista, você tem a certeza de que você vai dormir. Várias vezes eu escuto relatos de pacientes que dizem, doutor, eu vi tudo durante o exame, doutor, eu tenho medo, doutor, é um trauma. E a gente tem que respeitar o trauma. A gente não pode menosprezar nunca nenhuma queixa de um paciente, porque tudo é muito importante para a gente ter uma conduta melhor. Então, quando você faz a anestesia com o especialista, uma sedação profunda, numa instituição onde você tem todos os recursos que a legislação exige, ainda mais acoplado a um hospital, que, por causa de uma intercorrência, temos unidade de terapia intensiva, centro de tratamento, caso infarto, de dor torácica, protocolos, o paciente ganha muito e todos ganham. Eu acho que a presença do anestesista para fazer o que ele é treinado e se atualiza constantemente, não tem preço. Eu acho que cada um hoje no seu quadrado. Eu acho que nessa equipe multidisciplinar de hoje em dia, isso é fundamental para a segurança do paciente e para a qualidade do exame também. Eu acho que a presença do paciente e para a segurança do paciente e para a segurança do paciente e para a segurança do paciente.